O Movimento Cívico Mudei volta com a sua sétima sondagem eleitoral desde fevereiro. Foram validados 987 inquéritos em 105 municípios das 18 províncias, sendo a margem de erro de 3,2% e o intervalo de confiança de 95%. Os resultados obtidos são como se seguem. Cerca de metade do eleitorado feminino daria o seu voto à UNITA-FPU, a volta de 30% ao MPLA, distribuindo-se os 20% restantes entre as seis outras forças políticas concorrentes e os que admitem votar branco, nulo ou abster-se, a nossa categoria voto de protesto. O eleitorado masculino continua a mostrar uma enorme discroporção entre os dois principais candidatos, obtendo à UNITA-FPU 54,2% dos votos, quase o dobro do MPLA com 23,5%. Casa CE, FNLA, PRS, APN, Penjango e Partido Humanista obtêm coletivamente 17,5% e o voto de protesto 4,9%. No voto analisado segundo a zona de residência, mantém-se um certo equilíbrio nas zonas rurais entre a UNITA-FPU e a MPLA, com vantagem de 6 pontos percentuais para a UNITA. Uma vez mais, os demais partidos e o voto de protesto repartem entre si os 20% restantes. Nas zonas urbanas, a disparidade entre a UNITA-FPU e a MPLA é de cerca de 20%, uma tendência constante desde fevereiro. As seis forças políticas aproximam-se, coletivamente, do MPLA, caindo o voto de protesto para 4,1%. A distribuição do voto pelo nível de escolaridade revela uma queda substancial do MPLA na categoria sem escolaridade, mantendo a sua vantagem em relação ao seu contendor mais direto, a UNITA-FPU, mas pela primeira vez por uma margem inferior a 15%. Mantém-se a tendência crescente do voto na UNITA-FPU, à medida em que o nível de escolaridade aumenta, tornando-se cada vez mais profundo o fosso entre este partido e os demais concorrentes. Entre o eleitorado mais jovem, aqueles que pela primeira vez usufruirão do seu direito ao voto, com idades entre 18 e 22 anos, continua a destacar-se a UNITA-FPU com quase 60%, seguido por um MPLA em queda com menos de 20% da intenção de voto, ainda assim, o dobro do terceiro classificado, a Casa CE. Surpreendentemente, os dois mais recentemente criados partidos políticos apresentam, coletivamente, quase 5% da intenção de voto dos mais jovens, ficando acima de alguns dos mais tradicionais, como a FNLA e o PRS. No conto geral, apenas dois partidos estão na casa dos dois dígitos da intenção de voto, o UNITA-FPU com 51,2% e o MPLA com 26,4%. De recordar que o Partido Humanista e o PNJANGO aparecem em resultado impossível de desagregar, pois à altura da concepção do aplicativo de sondagem não existiam, criando-se para todos os partidos nessa situação a categoria Outros. Desse modo, a APN aparece em última posição com 1,8%.